Bem galera, estamos aqui com mais um episódio de Trader Life Simulator Nosso quarto episódio aí, pra gente ver o nosso mercadinho Tô aqui espiando os vizinhos pela janela, ao invés de estar fazendo alguma coisa errada ali Porque você sabe, nós somos curiosos Mas hoje é dia de padoca Hoje nós vamos colocar uma padaria dentro do nosso mercado E outra novidade aqui, olha só Nosso veículo está arrumado Com o dinheiro que tá entrando lá com os dois funcionários que nós colocamos Eu consegui arrumar totalmente o veículo Bem, vamos entrar aqui e vamos direto pra loja de imóveis Nós vamos já acordar lá o povo lá Porque nós estamos indo é cedo Nossa, a energia elétrica acabou lá na nossa loja Ela tá fechada, eu acho que não tem problema E eu acredito que fechada também não pague funcionário, né O nosso empréstimo no banco, vocês viram que a gente tinha feito um empréstimo de mil dólares lá no banco Pra poder contratar, mas um funcionário já está quase acabando Se eu não me engano falta só mais 250 dólares, alguma coisa assim Estamos quase sanando essa dívida aí Eu quero hoje fazer a padoca, nós vamos encher de pão aquele negócio Vamos chegar aqui na loja de imóveis Vamos chegar dando um drift, ó Ai, vou botar Não deu Eu tentei frear, não deu Quase que eu quebro o caixa eletrônico aqui, mano Ia vir a polícia E aí, mano, ainda tá com os problemas nas axilas Meu Deus Usou uma acne aí Uma hipogróis Ah, eu queria comprar isso aqui Já tinha comprado um desse pra mim ver Como que funciona Eu vou comprar um desse aqui, ó É caro, 1550 dólares Mas nós vamos, nós temos dinheiro que foi pra isso Compramos Eu comprei? Oxi, eu ainda tô com 1100 Tá Eu comprei um daquele Vamos comprar aqui, ó Dois desse Deixa eu ver Compra Compra Maravilha E eu quero comprar também Porque eu tô fazendo um esquema que eu vou mostrar pra vocês Essa porta Essa porta, ó Meu Deus, isso aqui é uma porta? É uma parede Compra aqui Eu vou comprar mais um desse E mais um desse Pra fazer um esquema lá que eu tô pensando Vamos ver se vai dar certo Talvez eu vou precisar de mais uma parede Eu vou levar logo pra garantir Vambora Falou, mano Valeu aí Vamos entrar aqui no veículo Nosso veículo que a gente arruma e depois bate, né Oxi, cobrou funcionário Nem abri meu estabelecimento Meu Deus Tô tomando prejuízo, ó Tem que pagar 150 pro banco lá do Empréstimo e do funcionário Mais 150 da energia elétrica Os 300 contos que eu tenho ali E meu personagem tá quase passando fome Tá com 81 Tem outra dica que eu quero passar pra vocês, galera Muito importante Presta atenção no que eu vou dizer Vocês viram que no episódio passado O meu veículo estava todo detonado Sem gasolina, sem óleo Todo quebrado e tal E aí o que acontece Eu fui usar o celular Pra poder arrumar, abastecer Fazer tudo lá no celular, né Você aperta N, ó Cadê? Dá pra usar o celular dentro do carro? Vamos descer aqui que eu vou mostrar pra vocês Freia Aê Desce Então a gente aperta N e tá lá Reparar o carro 800 Refil de gasolina 450 Refil de óleo 350 Beleza? Eu recomendo você nunca usar o celular pra fazer isso Porque já sentiu aquele Aquela sensação de rasgar dinheiro De jogar dinheiro fora? Pois é Se você fizer isso daqui pelo celular Tu tá jogando dinheiro fora Porque você indo nas lojas Por exemplo, no posto de gasolina Aqui na loja de óleo E lá no mecânico É menos da metade do preço, cara Você acredita nisso? Aqui, ó Óleo 350 Vamos ver quanto que é Óleo, ó 115 Cara Eu rasguei dinheiro Meu Deus do céu, cara Eu nem dormi nessa noite aí Incrível Vamos abrir aqui nossa loja Já que estamos Pagando os funcionários Pra ficar aí dentro Não, parado, né Aqui está nossa loja, ó Coloquei aqui E já coloquei uns bolos Nossa, é muito caro pra colocar bolo É 500 dólares pra colocar bolo aqui, ó E eu tô fazendo essa parede Olha só que legal Aqui eu vou colocar um escritório Vou colocar uma cadeira E uma mesa E um notebook Vai ficar Nossa, vai ficar bonito A gente tem um banheiro E ali é a entrada ali pra Pros estoques, né Uma inscrita nossa aí Deu a sugestão de tirar As verduras daqui A Silmara Araújo E disse Coloca dentro da loja Beleza Eu vou colocar aqui, ó Coloquei aqui Já fiz o estoque aqui embaixo Então tá tudo bem abastecido Nosso mercado, ó Tá cheio de coisa Apesar que tem umas coisas Acabando aqui, hein Os bolos de limpeza Tá acabando Então a gente vai ter que abastecer Mas Vamos focar aqui Na nossa padaria Vamos colocar aqui O freezer Grande Nossa, mano Eu tenho que subir aqui Pra me ver melhor Porque tem que ficar certinho Eu acho que dá pra caber dois Será que cabe dois? Eu vou fazer o seguinte Vou colocar então Um aqui encostado Que se caber Eu coloco o outro ali Vamos ver Mas como é que eu vou colocar Nossa Agora que eu tô pensando Porque pra colocar isso daqui A gente tem que colocar Do outro lado Se eu não me engano Eu vou colocar provisoriamente aqui Talvez a gente vai ter que mudar De lugar isso daqui Porque esse A gente coloca aqui, ó Tem um buraco O outro eu não sei Se tem um buraco Mas Eu não vou ter dinheiro Pra comprar os bolos agora mesmo A outra coisa Era isso daqui, ó Esse aqui Se eu não me engano É dos pães E aí O que eu vou fazer Vou fazer o seguinte Onde que eu vou colocar isso? Mas esse negócio é feio Vamos fazer assim, ó Vamos colocar aqui É, isso Tá bom Melhor do que nada E o outro Pior que sobrou o outro, né Eu poderia fazer mais ou menos assim, ó Deixa eu ver se dá pra ir mais pra lá Ai, só mais um pouquinho Aê Vai ficar bonito Deixa eu ver É, branch Como é Ixi, eu vou ter que comprar o pão aqui, né Acho que o nome é baguete Ixi, não tem eletricidade Vamos pagar a eletricidade logo Meu Deus Eu tinha esquecido disso Aê Vamos salvar também E vamos comprar aqui as baguetes Cadê as baguetes? Essa listinha aqui É difícil de achar as coisas, né Você tá ligado Ah O inscrito também já deu uma sugestão aí Eu já passei pros desenvolvedores Pra melhorar Essa lista aqui Cadê as baguetes? Aqui, baguete Quanto que é? Sessenta e cinco? Ah, eu não tenho dinheiro no cartão, cara Pera aí Vamos passar pro cartão E a gente já vai ver Quanto que a gente tá devendo do empréstimo, né Ele já tá acabando Depois eu vou e faço outro Ah, lá Falta só cem, cara E dá pra me pagar Pronto Terminei nosso empréstimo Dá pra até pegar mais mil dólares aqui Ah, vamos passar dinheiro pro cartão? Trezentos Transfere Ah lá Ficou cento e cinquenta Porque ele já descontou Então passa mais cento e cinquenta aí, por favor Cento e cinquenta pro cartão Ótimo Já deixa seu like, galera Que seu like, nossa Tá ajudando demais Você não tem noção O canal tá crescendo Graças a vocês Nossa A felicidade Eu quero que a minha felicidade Passe pra vocês Vamos aqui Eu vou colocar aqui uma melancia E vamos comprar a baguete Pra gente colocar aqui na nossa padaria Mano, tá ficando bonito isso aqui Aí Muito bem Outra coisa Outra dúvida que os inscritos colocaram ali Foi que Quando você vai no computador O computador aqui Pra comprar as coisas Não aparece, né É Pra Poder comprar Aí O que eu sei Que eu percebi Que quando você vai lá na loja dos Jabber Lá na loja dos Jabber Você tá ligado Onde que é a loja dos Jabber, né Aqui, ó Nosso mercado tá aqui Nossa casa tá aqui Tu vai lá na loja dos Jabber E fala com ele Você chega perto dele assim Que vai aparecer tipo aquelas telinhas de tutorial Pelo menos pra mim apareceu isso Depois eu usei o computador e funcionou Então acredito que seja isso Pra poder liberar, né Olha lá, tá vendo, ó Cara, eu vou ter que Eu acho que eu vou ter Nossa, mano Não vai dar pra fazer o que eu queria fazer Vamos colocar as baguetes Ó, nossa padaria tá ficando bonita aqui, mano Bagache... Nossa, ficou um espaço aqui Será que tem como colocar uma outra coisa? Se tem outro tipo de pão Não sei, né Eu tenho que ir lá no Jabber Pra ver o que ele fez lá no dele Pra mim fazer no meu, né A gente tem que copiar certas coisas Eu não vou colocar assim Que vai ficar feio, né Vamos colocar assim Ainda vai sobrar pão Vou deixar aqui na caixa Será que vai sobrar? Vamos ver Nossa, o estômago do personagem tá... Tô com fome, cara Peraí, deixa eu ajeitar esses pão Senão a gente vai pro céu, né Aí Ó, nossa padaria Deixa eu ir lá comer Olha como tá ficando bonito Encher de bolo aqui Só que é 500 dólares pra encher de bolo isso aqui, cara Mas também vem lucro, né Independente do preço Você vai tá ganhando Não vai tá perdendo Tá ficando bonito o nosso mercado Vamos tirar um print aqui Ó, ó o print, ó Aí Não, apertei o botão errado Aí, print Vamos aqui, então Comer Aí Uma coisa mais resolvida, né Eu tenho que lembrar aqui Que os produtos de limpeza estão acabando E eu tenho que ir lá no Jeb Pra mim ver se tem outras opções Bem, vamos lá no Jeb Enquanto eles vão vendendo aí Que a gente vai já Ver se tem mais outros tipos de pão Pra gente colocar ali, né Deixar a nossa padaria Boa Bonita Atraente As pessoas vão entrar assim Sentindo aquele cheirinho de pão Hum Cheirinho de pão fresco Queria vender uns pão de queijo aqui, né Mas eu acho que lá na Lá onde que os devs moram Não existe pão de queijo, né Eu falar pão de queijo lá pros devs Eu coloco pão de queijo Os caras nem vai saber o que é Eu acho Ó lá, acabou a berinjela Vamos ter que comprar a berinjela Chegando eu vou resolver isso Ou melhor, vou comprar aqui no Jeb Já vou botar aqui Eu tenho dinheiro ali pra comprar no Jeb As berinjelas Se você não é inscrito Vai se inscrevendo também Aciona o sininho pra receber notificações A gente tá postando vídeos todos os dias Graças ao feedback de vocês Nossa, mano, tá ruim Ainda bem que na 1.9 Essa frenagem vai ser melhorada Já vou comprar logo a berinjela Pra mim não esquecer, né Vamos pegar aqui Comprar a berinjela Fica aí, berinjela Não foge não Tomara que tenha uma trombadinha aqui, mano Você é louco Ó, tem o pão Ele colocou assim, ó Centralizado, né Dá pra colocar em cima também Fazer um estoque Mas não tem outro tipo de pão Então só tem os bolos e as baguetes Aí naquele outro freezer Eu não sei se vai os pãos Ou se vai esses tipos aqui Mas a gente vai fazer um teste lá, né Esse aqui eu já tenho Nossa, podia ter esse Esse suportezinho do Do Snake, mano Olha que bonitinho esse suporte Ah não, peraí Eu vou tirar um print Porque eu vou mandar esse aqui Pros devs depois A gente colocar um suportezinho desse Lá na nossa loja, mano No balcão Vai ficar bonito demais, cara Olha a cadeirinha Podia ter a cadeira também Peraí, vou fazer o seguinte Vou tirar Ah, vou tirar esse tipo de print aqui Que fica mais fácil Aqui, quer mais? Ventilador não Eu queria colocar uns cartais Mas não tem cartais aqui, né Senão eu ia colocar Eu ia tirar uma foto Pra dar sugestão Aqui, ó Esse aqui, ó Outro print Nossa sugestão Cara, eu dei tanta sugestão lá Que os caras acham que não gostam mais de mim, mano Que eu falo demais lá Ah, beleza Deixa eu ver Eu tenho tudo isso aqui Só falta comprar esse Nut chocolate Esse é Nutella esse aqui, não? Nut, eu não sei o que é Nut Nut pra mim Nutella Chocolate Deve ser Esse aqui também É palito de pão, eu acho Breadsticks Tá Eu deixei meu jogo em inglês Porque como eu disse, galera Fica mais fácil Por exemplo Eu chegava aqui E eu conseguia ver Maçã, banana, etc Só que lá naquele computadorzinho De fazer as compras Tava tudo em inglês Aí eu me perdi Então eu deixei logo tudo em inglês Que aí eu vou acostumando Com os nomes dos produtos Não tem tantos produtos assim E fica mais fácil Vamos pegar nossa brinjela E vamos embora Porque senão o povo vai pedir brinjela Não tem, né E a gente já tem que acostumar Que na 1.9 vai ter reputação Então os clientes Chegarem lá e pedirem as coisas E não tiver A nossa reputação vai cair Infelizmente ainda não sei O que vai influenciar Uma má reputação Será que vai ter menos cliente? Né Eu perguntei lá Mas ninguém me respondeu Na comunidade Os devs Vambora Pela estrada da vida Porque nosso mercado Tá crescendo Agora a gente vai Tem uma padaria E o nosso próximo objetivo Tenta adivinhar aí galera Qual que vai ser Nosso próximo objetivo Ai Eu não sei se eu já mostrei Pra vocês a loja de veículo Aqui no primeiro vídeo Eu não tenho certeza Se eu mostrei Eu acho que sim Então se você não viu Vai lá no primeiro vídeo Que eu acho que deve ter Cadê? Para Isso Bora Tem que pegar aqui a brinjela Ó os clientes aí comprando Nosso mercadinho Nossa Tá bonito Ó a padaria aqui Ah mano Isso é louco Chega a dar orgulho Ah Curtam nossa página também No facebook Mascarado BR Vocês podem comentar lá É Postando Fotos Do seu mercado Se você tá jogando jogo Posta lá Nossa Nossa página É uma página Eu pensei que era um grupo Mas é uma página E Vocês podem colocar imagens lá Do seu mercadinho Pra gente poder ver O mercadinho Um dos outros É Tá acabando um monte de coisa aqui Cara Ó O Waffles Tá acabando O leite grande De chocolate Tá acabando É Tá bom Vamos ficar de olho Vamos pegar aqui O dinheiro que a gente já Vendeu 714 Tá bom Ainda bem que o nosso Empréstimo tá acabando Porque aí o que acontece A gente vai Economizar 50 dólares Por dia Que é do empréstimo Então Já é um dinheiro a mais Pra gente Olha só Olha só que beleza É bom demais Cara Aqui tá difícil Peraí Fica aqui por enquanto Não estraga não Eu não sei se os pão aqui fora estraga Deve estragar É produto de geladeira Tá escrito aqui É usado É usado Cadê Não tá escrito Deixa eu ver Olha não tá escrito Será que não estraga não Se eu deixar fora então Ah deixa aí Isso aqui que eu tô Na dúvida Eu vou tirar essa dúvida agora Peraí Vamos fazer o seguinte Vamos apertar o T T não Q E vamos colocar esse negócio Aqui ó Oxa Não vai sobrar espaço Pra me passar ali Aí Olha Deu pra passar ainda Cara Meu Deus Aqui ó Tá aberto Então assim É É É o jeito Isso aqui não vai poder ficar encostado aqui Nossa Ia ficar mais bonito ali Cara Mas não tem lógica né Como é que você vai pegar os produtos por aqui Ali encostado Só Não Mas não ia dar certo Eu ia colocar meio atravessado na parede Que talvez dava pra colocar Mas eu acho que vai ter Que ficar aqui Porque não vai ter outra solução Cara Cês acham Deixa nos comentários aí Que que a gente faz Com esse trambolho Esse é o É Freezer de bolos O nome dele Freezer de bolos 1 Esse aqui é o freezer de bolos 2 Ah Então esse aqui é o nosso mercadinho Ó Tá acabando os produtos de limpeza Esse aqui vende demais Nossa Tem coisa que vende Tem outras que não vende tanto Quer ver Coisas que vendem bastante Ó O Biscoito de morango Que acabou Vende bastante Vou até comprar Deixa eu ver se o dinheiro vai dar Aqui ó Strawberry Não dá 140 Nossa Vou ter que transferir o dinheiro aqui E assim galera Depois que vocês montam o mercado de vocês Vocês vão acostumando Qual o produto que tá ali E vocês vão lembrando Então é questão de costume mesmo Vamos colocar aqui uns 700 reais 700 dólares né 700 E transfere aqui 700 Beleza Ah Eu tenho que transferir o dinheiro também Pro dia de amanhã né Pro banco Vamos deixar já 150 Logo logo nosso empréstimo Vai tá acabando Aí a gente vai pagar só 100 por dia E aí sim mano Você vai ver o dinheiro entrando A gente vai guardar dinheiro Pra que na 1.9 vai ter a fazenda né Nossa Tô doido pra ver essa fazenda Como é que vai ser Os animais É Já postei lá na página Na mascarada BR do Facebook Uma imagem Apesar que também aqui no canal Tem um vídeo Quando eu falei da 1.9 Da imagem vazada dos animais Vamos comprar esse de Battle Antes que eu esqueça Então é um vídeo Que a gente tem aí Dá uma olhada no canal Que a gente fala É um vídeo dedicado É só falar Da 1.9 Então se você quer saber O que vai vir na 1.9 Pelo menos Aquilo que os desenvolvedores Já disseram Dá uma olhadinha nesse vídeo aí É Eu não lembro o nome Do título do vídeo Se eu coloquei 1.9 Ou algo do tipo Atualização Trade Life Simulator Atualização Mas é bem recente Deve ter uns 3 dias aí Vamos colocar aqui Esse biscoito de morão Que ele vende Que é uma beleza Nossa Vende demais Outra coisa que vende É isso aqui ó Essas castanhas de Caju Também com a embalagem bonita Dessa aqui Que eu não compro né Até eu compraria mano Você é louco Aí fica aí Ó Tá ficando bom Os ovos estão acabando O iogurte Tá acabando Nossa O iogurte também é outra coisa Que vende Eu acabei de encher Esse daqui Eu acho que foi ontem O iogurte vende demais Cara Lembrando que na 1.9 O iogurte vai ficar Na geladeira hein Então vai Reservando dinheiro Porque vai precisar De duas geladeiras As coisas mal cabem Aqui ó Eu tenho que comprar Waffles também Pera aí Eu já comprei O iogurte Tá lá Deixa eu comprar Waffles aqui Waffles Bom Melancia Vem pra cá Aí Vamos pegar aqui Nossas caixinhas Que o Jabber Deixou aqui Diz a lenda Que o Jabber Ele vem entregar De lambreta A gente não vê mano Mas tudo bem Esse aqui É o iogurte Deixa eu ver É Fica aqui O iogurte Vamos colocar Nosso iogurte Deixa também Nos comentários Se vocês gostaram Do formato Que nós montamos Aqui no nosso mercado Se você queria Colocar as prateleiras Aqui na outra direção Cara Eu gostei demais Desse jeito Que eu fiz aqui Nossa O mercado tá bonito Só falta lotar De produto né Mas pra fazer isso Eu vou ter que fazer Muita renda aqui Pera aí Vamos pegar Esse produto aqui E assim Eu tô Quando eu tô com o dinheiro Que eu acabei de gastar Comprando as coisas Da padaria Eu tô comprando Agora de dois Por exemplo Faltou iogurte Eu vou lá e compro dois De uma vez Agora eu não fiz isso Porque Eu gastei o dinheiro E eu não quero Ficar zerado Porque ó No seafood No seafood Ai ai Nosso inglês é tão bom Que eu falei Um negócio estranho Aí mano Vamos comprar logo No seafood aqui Cadê o seafood Deixa eu ver Aqui ó 85 Vou comprar dois logo Então Isso aqui dá pra comprar dois Vou pegar logo Porque Apesar que o seafood Eu acho que tem um ali ainda Muito bem Vem pra cá Esse aqui Que não teve mais espaço Esse aqui é o biscoito de trigo Olha Ele é grandão Apesar que tem um espacinho Agora ali Vamos colocar aqui Porque não tem nenhum Nossa comida Marítima Frutos do mar Nas profundezas De Atlântida Fica ai Agora o Wafos Aquele Wafos Tá Ó O expediente acabou Que horas são? 10 horas O expediente acaba 10 horas O bom que é um ponto novo A gente vai poder Configurar o computador Pra abrir E fechar na hora que a gente quiser Né Aê Tá ficando bonito aqui Ó Uma coisa que não vende Bastante Essa batata frita Eu comprei ela uma vez só E olha aí Ainda tem 3 Faz tempo que eu comprei isso Batata frita Não vende muito Você compra só um pacotinho Deixa lá E não se preocupa mais Com batata frita Ela é ruim de vender Aê Vai mano Aê Tem que caber mano Vou deixar aqui os bagulho torto Feio Vai Vai Ô Meu Deus do céu A É Tá bom Vamos colocar aqui em cima Esse aqui Aê Pronto O Seafood Já se foi Tem um leite grande O leite pequeno Tá acabando também Mas como acabou o expediente Eu vou terminando esse vídeo Por aqui Galera Se você não deixou o like Deixa Porque no próximo episódio Provavelmente amanhã A gente tá lançando Um vídeo por dia Da nossa série Do nosso mercadinho Que é muito louco O mercadinho mais amado Do Brasil Ih Tá ficando cada vez mais escuro Agora é 11 horas É aquele breu Ó Você sai na rua Se é assaltado O mercadinho mais amado Do Brasil E a gente vai postar vídeo amanhã E amanhã provavelmente Vamos tentar fazer um dinheiro Pra poder Montar um escritório aqui Eu tenho até aquelas portas E colocar aqui Que eu não coloquei Ó Aqui ó Quero fazer isso aqui Ó Vamos ver Vou colocar mais pra cá Pra poder ficar Isso É isso que eu queria fazer É exatamente isso Vamos colocar também A doorframe aqui Eu tenho que colocar Eu tenho que colocar ela O máximo Ai não vai dar Não vai dar Vou ter que trocar de lugar Peraí Tem um jeito de resolver isso Aqui fácil Por menos essa escada aqui Que ela Não fica no lugar Que a gente deixa aqui Por exemplo Você vem aqui E deixa ela aqui Quando amanhece Ela tá em outro lugar Vamos pegar isso daqui O povo já deu Essa sugestão lá Pros desenvolvedores né Pra essa escada Não ficar Voltando Pro lugar de origem Tá bom Vamos colocar agora Aqui a parede Ai Que eu coloquei errado Peraí Eu apertei sem querer O dedo tá coçando aqui mano Quase igual O justiceiro Aqui O dedo tá coçando Tá coçando Ai Ficou torto Eu sou sistemático Se você não se inscreveu No canal Se inscreva Que amanhã Tem mais conteúdo Açando o sininho Olha só Como que tá ficando Isso aqui ó Nosso escritório Nossa mano Tá muito bonito Isso aqui Cara Vamos colocar agora A porta Ai que droga Não sei o que tá acontecendo Com o meu dedo Problema no dedo Vamos colocar aqui A porta Nossa mano Olha só que beleza Aqui a gente tem um espaço Vamos fechar Ó Ó Olha isso Aí se eu quiser passar por aqui Esse aqui é inútil né Mas ele vai ficar o dia inteiro aberto Pode ser que eu tô por aqui E já passo reto né Então Deixa assim Caramba mano Tá ficando lindo isso aqui Deixa nos comentários O que vocês acharam Do nosso mercado E até a próxima Tá ficando? Tá ficando? Tá ficando?